Diga que dessa vez foi tudo intriga Conta a mentira mais antiga Rato cinema com uma amiga Jura com as mãos fazendo figa Mas fica aqui do meu lado Eu juro, eu finjo que esqueço o passado Nem te pergunto mais nada Se você chega na calada Com a pintura retocada Ligeiramente perfumada Depois das três da madrugada Eu te esperando acordado Fingindo fazer meu imposto atrasado Mas quando eu penso em teus doces carinhos Tua malícia, teus denguinhos Não dou bola aos burburinhos Deixo o vizinho falar Num segundo Seu mundo é só meu Pelo fundo Seu dono sou eu Vem segunda-feira E a ladainha costumeira É dia de cabeleireira De massagista e costureira Ela ainda espalha que é solteira E eu dando um duro dobrado Às vezes finjo que fico zangado Mas ela logo despista Vem me acusando de egoísta Que cismo atua com dentista Tem o ciúme do analista E um amigo comunista Que eu fico desconsolado E finjo assim com quem deixa de lado Sou seu companheiro nos seus descaminhos Toda rosa tem espinhos Não dou bola aos burburinhos Deixo o vizinho falar Um segundo Seu mundo é só meu Bem no fundo Seu dono sou eu Nossa senhora É só me Não acredito Seu 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 Tchau, tchau.